Bom dia pessoal, eu sou Vilma Maria do canal Minhas Plantas e no vídeo de hoje pessoal eu venho atender o pedido da minha amiga do canal Recanto da Rô ela me convidou a mostrar plantas em cano PVC eu demorei um pouquinho pessoal para atender o pedido da minha amiga porque eu estava fazendo um vasinho de cano PVC eu não tinha plantas plantadas em cano PVC e eu tive que fazer para estar atendendo o pedido dela eu espero que ela goste quem quiser fazer uma visitinha a minha amiga eu vou deixar o link do canal dela na descrição do vídeo vale muito a pena você conhecer o cantinho dela, ela tem plantas lindas vale muito a pena você ir lá e fazer uma visita se inscrever no canal dela para estar dando uma forcinha a ela ela é uma pessoa maravilhosa e as plantinhas delas são muito bonita então pessoal, atendendo o pedido da minha amiga eu e meus filhos fizemos esse arranjo aqui com cano PVC aliás, foi o meu filho que fez para mim eu comprei a tinta ele pintou e ficou assim pessoal eu coloquei umas suculentas eu fiz um mix pessoal, misturei tem suculentas, tem rosinha do sol tem essas outras plantinhas aqui tem o dinheiro em penca achei que ficou bem bonito ali o dinheiro em penca então vou pegar assim para vocês verem achei que ficou bem legal né pessoal bem bonito espero que a minha amiga goste eu demorei um pouquinho porque eu estava esperando eu estava fazendo né pessoal e depois esperando as plantinhas ficarem elas pegarem aqui né porque foi galinhas que eu plantei então eu estava esperando elas ficarem porque elas estavam murchinhas agora elas já pegaram e está bem bonito aqui nesse outro pessoal ele fez esse menorzinho esse cano aqui é um cano de encanação de pias, banheiro eu coloquei só suculenta e cacto nesse ficou bem bonitinho ali em cima eu coloquei o ripsales ficou bem interessante quando ficar pendente vai ficar bem legal pegar assim ó ficou bem bonito eu gostei bastante de plantar vou fazer mais vazinho vou gravar para vocês verem também vou colocar outras plantinhas achei que ficou bem bonito e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu joinha para fortalecer o meu canal quem não é inscrito se inscreva ative o sininho para receber os novos vídeos assim que for postado deixe seus comentários o que vocês acharam do meu arranjo de cano pvc fiquem todos na paz de cristo tchau pessoal